Amanhã Amanhã outro alguém deve ser seu amor É por isso, meu bem, que agora eu insisto É melhor terminar e evitar esta dor Amanhã você nem vai lembrar que eu existo Amanhã outro alguém deve ser seu amor É por isso, meu bem, que agora eu insisto É melhor terminar e evitar esta dor Eu conheço os caminhos que agora pisamos Eu conheço essa história de qual já ouvi outra vez Só não fui o galã, o vilã Simplesmente fui eu que sofri Amanhã você nem vai lembrar que deixou por aqui Amém Amém E aí E aí E aí E aí Eu conheço os caminhos que agora pisamos Eu conheço essa história de qual já ouvi outra vez Só não fui o galã, o vilão, simplesmente fui eu que sofrer Amanhã você nem vai lembrar que deixei que estou por aqui Eu conheço essa história de qual já ouvi outra vez Eu conheço essa história de qual já ouvi outra vez Eu conheço essa história de qual já ouvi outra vez